Os artistas convidados tiveram total liberdade para expressar suas ideias, que são independentes das opiniões da equipe Vozes da Arte de Tatuí. Em letras marrons e em um fundo branco, o seguinte texto aparece. O Vozes da Arte de Tatuí é um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, promovido pela Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer, Prefeitura de Tatuí, Ministério da Cultura e Governo Federal. Abaixo do texto, os logos aparecem da esquerda para a direita. Logo, Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer. Logo da Prefeitura de Tatuí. Logo da Lei Paulo Gustavo. Logo do Ministério da Cultura. Logo do Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. A vinheta se inicia com uma tela branca, com rolos de filme passando nas laterais, contendo cenas dos episódios da primeira e segunda temporada do Vozes da Arte de Tatuí. Ao centro, aparecem intercaladas performances artísticas de cada um dos convidados da segunda temporada. Na metade da vinheta, os rolos de filme são trocados por rolos contendo apenas cenas dos episódios da segunda temporada. Ao final da vinheta, os rolos de filme somem e aparece o logo completo do Vozes da Arte de Tatuí, que é composto por um megafone, onde se projeta um espectro, ambos contendo as cores da bandeira LGBTQIAPN+. Sobre o espectro, em letras brancas, Vozes da Arte. Abaixo do espectro, em letras marrons, segunda temporada. Em letras marrons e um fundo branco, aparece o título Episódio 7, Vani Malka. Abaixo do título, aparece o logo do Vozes da Arte. Oi, tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindes à segunda temporada do Vozes da Arte. Eu sou Adriana Afonso, mais conhecida como Drica, atriz, produtora, diretora e agente cultural na cidade de Tatuí. A apresentadora Drica é uma mulher preta de cabelo trançado, com um degradê de preto ao vermelho nas pontas. Entre as tranças vermelhas, há um dreadlock azul claro e outro dreadlock marrom. Ela está usando óculos, um vestido longo com formas geométricas colorido. Ela usa um colar de esferas e brincos de madeira, em formato de semicírculos. Nas mãos, veste um anel laranja e um anel metálico, e as unhas pintadas de vermelho. Ela está sentada em um sofá de madeira e estofado amarelo. Com as mãos, segura o roteiro de perguntas. E eu estarei com vocês durante essa temporada, que é idealizado por Johnny Marcondes e Raul Galego. O Vozes da Arte é um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, promovido pela Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, Prefeitura de Tatuí, Ministério da Cultura e Governo Federal. O cenário é uma sala de fundo branco. Em primeiro plano, há uma mesa preta em formato de H. Em cima da mesa, estão dispostas plantas, um copo com lápis de cor, uma taça de madeira com canetinhas e uma caneca branca com o logo do Vozes da Arte. Folhas de roteiro de perguntas do programa com o logo do Vozes da Arte estão sobre a mesa viradas para cima. Dispostas pela sala, estão plantas de espécies diferentes, em cima de banquinhos de madeira. Ao fundo, há um quadro marrom com marcas de mão rosa. As seguintes imagens estão fixadas nesse quadro da esquerda para a direita. Foto montagem de Erika Hilton. Foto de Marielle Franco, vestida com uma camisa com os dizeres diversas, mas não dispersas. Foto montagem de Emicida, com o trecho de música Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. Quadro minimalista com as feições de Neymato Grosso. Imagem da bandeira LGBTQIAPN+. Uma folha colada com os dizeres Pessoas trans existem, e isso não é nenhuma novidade. Pessoas trans através da história. Foto do Paulo Gustavo. Foto montagem de Cazuza, com a palavra Cazuza repetida ao fundo. Ilustração representando a Vera Verão. E neste episódio, nós vamos conversar com ela. Que é artista desde criança, passando pelo canto, piano, teclado, escrita, audiovisual, baixo e produção. Estudante de produção fonográfica pela FATEC Tatuí, já produziu e gravou uma música com clipe, que será lançada em breve. Integrante da banda Mad Max, adora romper tabus referentes à arte. O Vozes da Arte. Apresenta a vocês... Vani Malka. Hello! Ela é tudo isso e mais um pouco. A convidada Vani é uma mulher branca, de cabelo crespo, curto e preto. Veste um sobretudo salmão sobre uma blusa bege. Calça jeans preta, botas pretas, possui tatuagens no antebraço e nas mãos. Na orelha esquerda, usa um brinco longo com uma cruz e na direita, um pequeno brinco de argola. Ela está sentada em uma cadeira de madeira, coberta por um tecido colorido. Você consegue traduzir para nós como que é essa jornada? Desde a infância até o seu momento atual na música? O que que te inspirou, por exemplo, a estudar essas vertentes, né? É tudo tão diferente ao longo desses anos, assim? Como se deu essa trajetória toda? Eu comecei quando eu tinha três anos de idade. Comecei cantando na igreja. Eu acho que a igreja é berço de muitos artistas de diversas áreas, né? Não só na música, não só na voz, não só nos instrumentos. E eu comecei cantando quando eu era menor que minha filhota, né? Tinha três aninhos, eu esqueci de trazer a fotinha, né? Porque eu estava sempre no meio de outras pessoas que estavam ali cantando, que estavam ali tocando. Então, pra mim, era a coisa mais natural do mundo. Eu achava que todo mundo era artista. Então, eu via as pessoas cantando e eu ia lá no meio cantar também. Você cantava também, né? Simples assim, todo mundo canta, eu canto. Então, nessa época, na igreja, pra mim, foi uma época de grandes influências pra mim. Eu recebi a influência de três pessoas, em especial, que foi o Wilson, o Roger e o Moisés. O Wilson era no vocal, era regente de coral e tal. O Moisés era o baixista e o Roger era um tecladista que tinha ouvido absoluto. Na igreja? Na igreja. Então, eu estava sempre ali, todo sábado, de manhã, acompanhando o que era o trabalho deles, mas na época eu não sabia que era um trabalho. Afinal, na igreja não se recebe por isso. E eu fui criando uma grande admiração por toda a dedicação que eles tinham em cima daquilo. Então, eu estava sempre no ouvido ali do Roger, sempre no ouvido do Moisés ou do Wilson. E a gente foi se desenvolvendo musicalmente ali. Eu não sei como eles tinham tanta paciência comigo na época, de tanto que eu ficava, assim, em cima. Eu queria que eles me ensinassem parte de som, eu queria que eles me ensinassem instrumento. Então, eles foram uma ótima influência pra mim na época. Eu tenho uma profunda gratidão por eles até hoje, porque eu considero que eu não seria o artista que eu sou hoje, né? Se não fosse a influência dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um certo receio, assim, de mencionar. Porque, desde a minha adolescência pra cá, eu tô com 33 anos agora, né? São 30 anos aí de bagagem musical. Mas, ali, dos 16 anos pra frente, eu me desassociei do ambiente religioso, eu me desassociei da religião cristã. E aí, eu não sei se hoje, quem ainda permanece no meio cristão, se vê esse foco profissional na arte como uma coisa positiva. E eu acho muito importante a gente tocar nesse ponto, porque, hoje em dia, ainda é muito tabu, né? Você ter que escolher entre você ter uma crença e você ter uma profissão no meio artístico. E eu acho que isso permeia muito a realidade que a gente vive hoje, não só aqui em Tatuí, mas no Brasil como um todo também. Em uma época de polarizações políticas muito polêmicas. Mas, aí, se você para pra prestar atenção, é uma questão mais profunda. É uma questão mais sentimental, é uma questão mais espiritual, social também. Não é simplesmente o fazer ou não fazer arte, mas envolve uma escolha, como se a arte ainda, em pleno 2024, fosse algo errado. Algo menor, né? Exatamente. E aí, mas errado mesmo, não apenas de desvalorizar, não apenas de banalizar, mas no sentido de realmente demonizar. Inclusive, na música que eu vou lançar, eu menciono isso no reforão, que falaram que eu era dos satanais. E muita gente ainda traz, em pleno 2024, essa idade de que o roqueiro, ele é satanista. E as pessoas não sabem, né, até muitos roqueiros não sabem disso, que essa imagem, né, meio dark, meio diabólica, meio satânica, ela foi uma ideia oitentista, né, que quando teve o boom dos filmes de terror, os marqueteiros publicitários viram ali que tinha uma oportunidade de mercado. E aí, eles começaram a lançar música nessa pegada. Então, eles pegaram carona nos filmes de terror e trouxeram essa identidade visual e até nas letras dentro do rock. Então, vendeu pra caramba na época. Fez com que o rock ficasse, durante vários anos, no topo das paradas musicais. Mas, essa é uma ideia totalmente ultrapassada de que o rock é diabólico ou demoníaco. Mas, ainda hoje, até hoje, eu ainda passo esse estigma. Caveira aqui, então, nossa. Então, é. É, é. A gente vai acabar encontrando essas barreiras, né. E você fala sobre isso, então, é um desafio, né. Você focar na arte como um trabalho. Pensando nessa sua trajetória, né. Da onde você vem. A gente, toda vez que vai trabalhar, de uma forma ou de outra, algumas coisas acabam permeando a nossa mente, né. Eu chamo de pensamentos intrusivos. Eles vêm na hora que não é pra vir. Como que você foca no seu trabalho? Como que você inicia a sua produção? Pensando muito nessa sua trajetória, sabe. Nessa sua bagagem. Como que hoje você... É isso que eu quero. É isso que eu vou fazer. Eu acho que isso é o coração do meu trabalho. Que é trazer essa questão da quebra de tabus, né. Tabus diante do que pode, do que não pode, do que é certo, do que é errado. Que, na verdade, esse sempre foi o confronto da arte, em geral, né. Trazer a questão da reflexão. Então, eu consigo focar, né, tanto na questão do trabalho, quanto agora, né. De ir mais pra essa parte vocal, mais pra essa parte de produção. Então, é, trazendo isso como a essência de tudo. Preciso falar sobre esses tabus. Preciso contar pra outras pessoas essa história que eu passei, que eu ainda passo até hoje, né. É, de dar valor pro que realmente deve ser valorizado. Então, quando a gente ataca um tema, por tabela, a gente tá pegando as pessoas que permeiam aquele tema. Então, quando a gente atinge o abstrato, automaticamente a gente tá atingindo o concreto. Então, eles atacaram o rock. Eles atacaram a música não gospel. Mas quem que sofreu? Foi o rock? Foi a música não gospel? Não. Foi a adolescente, que não podia se desenvolver artisticamente. Que não poderia cantar, que não poderia tocar. A menos que fosse dentro dos ambientes da igreja. Com os ritmos quase que impostos também, né. Com ritmos, instrumentações. Inclusive, a igreja que eu frequentava na época, na minha infância, era uma igreja que enfrentava extremas polêmicas nos anos 90, por eles terem uma instrumentação fora do tradicional. Então, tinha que ter ali, piano, tinha que ter órgão, talvez um violão ali, um violino. Coisas aceitáveis dentro do erudito. A partir do momento que você traz elementos do ouro popular, do jazz, do rock, pra dentro da igreja, aquilo enfrentou extremos tabus. Então, eu vi as pessoas que estavam à frente da música naquela igreja sendo pessoas à frente do tempo. E foi muito legal ver o desenvolvimento musical dentro dessa comunidade religiosa, não só de tatuí, mas em âmbito nacional, de que hoje não é apenas permitido, como também é tendência musical dentro do meio gospel, o que era proibido nos anos 90. Então, eu trago muito disso pro meu trabalho hoje em dia, falar sobre essas coisas e falar muito sobre transformações. As transformações de época, culturais e ideológicas. Legal. É muito interessante isso, assim, porque a gente traz a palavra gospel, que não é uma palavra brasileira, e se você pensa no gospel na sua raiz, ele vem do que hoje a gente chama de gospel. Ele já vem de uma outra instrumentação, um outro ritmo, ele está em outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, ele já está lá no gueto, ele já está mais jazzístico, ele já está também no rock, ele já vem de uma outra linhagem. Chega no Brasil, porque a gente gosta de chamar cachorro-quente de hot dog, a gente vai chamar a música evangélica de gospel, e aí a gente vai chamar tudo que se canta como gospel, e o gospel também é um estilo musical, né? Isso é muito louco. Assim, mas a gente nem vai entrar nesse quesito agora. O que você falou sobre a questão do foco, eu acho que entra nessa questão ainda, sobre a dificuldade de focar em um instrumento, né? Que eu passei pela voz, passei pelo piano, estou no baixo, mas no meio disso também teve sax, teve flauta, teve violino, teve várias outras coisas. Mas o que acontece? Eu sou diagnosticada com transtorno de atenção desde os 16 anos. Então, abre um parênteses aqui, é um desafio estar num talk show e esperar a minha vez de falar. Porque quem tem transtorno de atenção vive cortando os outros. A gente se empolga, né? E vai longe. Mas, devido ao transtorno de atenção, essa questão de começar e não terminar as coisas é muito característico do transtorno. Só que lá atrás, quando eu fui diagnosticada, eu não... A gente, né? Como um todo, como sociedade, a gente não tinha tanta informação em relação a isso. Então, comecei muitas coisas e não terminei. E aí, por bastante tempo, depois de entender os impactos disso, eu pensei, se não era uma característica do transtorno, eu não ter conseguido focar em nenhum instrumento específico e me tornar uma pessoa incrível e um profissional daquilo. Teve isso também. Mas teve a questão da sociedade, da família, essa briga aí com religião. E teve a questão também da necessidade de forçar a gente a fazer as coisas. Então, se você é um artista que está sozinho, profissional ou por hobby, você vai ser forçado a fazer outras coisas que não tem nada a ver. Sim. Para manutenção, né? Para você poder se manter. Hoje você está no baixo. Hoje eu estou. Quando eu estou em banda, eu estou no baixo. Mas sozinha, como hoje, eu vou meter a cara aí na guitarra porque não tem quem toca para mim. Ah, mas já que você falou em banda, como é que surge a banda Mad X? É isso? E quais são os planos para a produção da banda? Como hoje você toca baixo na banda? Isso. Na banda é baixa. Porque quando eu tenho grupo, eu prefiro não ter que dividir a tensão entre o instrumento e o vocal. Então, ou eu vou ficar no vocal ou eu vou ficar no instrumento. Por muita força da necessidade, eu faço os dois. Então, é verdade. A Mad X, eu queria, na verdade, que chamasse Hellfire Club, que é o da camisa do Ed do Stranger Things, né? Falei, ah, vamos pegar carona aí no hype, vamos fazer uma banda chamada Hellfire Club. Mas, o Gustavo, que é o baterista e é quem criou o projeto, ele curtiu mais a ideia de Mad X fazendo alusão ao filme Mad Max lá dos anos 80 e a ideia dessa banda é tocar cover. Então, ele tinha um projeto antes que era o Metal Corp e ele tocava metal com os amigos dele. Mas, como é sempre um desafio de manter banda, conciliar a agenda, esse projeto dele acabou ficando parado. Aí, a gente tentou algumas formações, estavam buscando guitarrista de novo, exatamente por questão de agenda. Aí, a gente falou, mas, poxa, a ideia de ter banda nos formatos de décadas atrás é inviável hoje. Primeiro, porque é caro. Segundo, porque a gente nunca consegue reunir todo mundo. Por que agora a gente não começa a fazer collab? A gente já tem o nosso projeto, a gente já sabe qual que é a pegada, vamos começar a chamar outros artistas que também estão com esses impasses envolvendo agenda e a gente fecha a data e começa a fazer os collabs. Então, você não trabalha, por exemplo, com música autoral? Eu sou nova no meio autoral, né? Você é nova no meio autoral. Vou lançar a primeira agora. Mas a banda está trabalhando com cover, como você disse. Você usou uma coisa que é muito legal, que é essa dificuldade de a gente conseguir reunir pessoas devido à agenda. Parece que os nossos tempos de adulto estão todos acelerados. Dentro disso, como que você consegue manter sua rotina em ser mãe de uma lindeza que daqui a pouco eu mostro para vocês e de ser artista? E como que isso pode influenciar na sua música? Bom, em primeiro lugar, como você falou, hoje em dia é tudo muito corrido. A gente tem inúmeros recursos, né? A gente tem inúmeras ferramentas, mas parece que a gente tem menos tempo. Então, eu já parto do princípio que alguma coisa ou não vai ficar muito bem feita ou que alguma coisa eu vou fazer errado ou que alguma coisa eu vou esquecer. Eu acho que a gente ter consciência da nossa limitação ajuda a gente a fluir melhor no dia a dia. Hoje mesmo, a hora que eu estava fazendo a maquiagem, eu falei, gente, esqueci de tirar a sobrancelha. Mas o que eu fiz hoje? Eu acordei, separei meu look, separei o look da minha filha, lavei roupa, preparei comida, não sei o quê. E aí, a hora que eu estava fazendo a maquiagem, eu falei, olha lá, esqueci da sobrancelha, esqueci do esmalte. Então, alguma coisa será esquecido ou vai ficar para trás. Mas ter a consciência de que a gente não vai conseguir estar perfeito em tudo e algo vai falhar. É. O que eu acho importante que para mim, por exemplo, quanto artista, eu me cobro muito. Tipo, nossa, eu tenho que dar certo. Às vezes não dá, e é isso. É, então a gente já parte desse princípio. E aí, aproveitando essa pegada nova do Vozes da Arte, aí eu vou bater na questãozinha de gênero ali. Sempre que a gente tem uma mulher artista, a gente tem esse tipo de pergunta. Como que é para você ser mãe e artista? Se você tem um cara que é pai e artista, ninguém pergunta para o homem, né? Ah, como que é para você ser pai e artista? Como que isso influencia a rotina? Mas eu acho que muda, eu acho que a pergunta depende muito da rotina. Por exemplo, se o artista, no caso aqui do Vozes da Arte, eu estou dizendo, se o artista, ele for um pai solo, essa pergunta também vai rolar. Porque eu acho que a gente está pensando muito nessa questão de como que a gente consegue administrar, eu sou mãe também, como que a gente consegue administrar filho, casa, carreira, amizade. Porque eu tenho uns amigos no WhatsApp que vai ser porque eu não vejo, eu falo assim, ó, estou passando para dar um oi para regar a amizade. Para você poder manter vivo, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem também mesmo esse problema, eu acho que ele é muito real. A gente sempre pergunta para a mãe como é que você dá conta, mas eu acho que aqui, nesse programa, se nós tivéssemos um pai solo, uma tia cuidando de alguém, uma avó cuidando de alguém, essa pergunta também surgiria. Porque a gente, o Vozes da Arte, está nessa questão da diversidade, da minoria social, de pensar esse conceito mulher, de pensar o conceito LGBT, que é a PN+, de pensar esse conceito de como eu sou independente tanto na arte como na vida e lido com tudo isso, sabe? Eu acho que a pergunta vem nesse quesito de que a gente quase que é um equilibrista, né? Isso. Para que nada caia e as pessoas ainda olham da plateia e falam UAU! Que fenomenal! Mas é porque você está aqui, né? Eu acho que a pergunta vem disto também. Eu posso te dar um abraço? Ah, eu sempre adoro um abraço. Drica e Vani se abraçam. É tudo o que a gente precisa, né? Para mim, é. Um aperto de mão e abraço é tudo. Ai, nossa, falou tudo. É isso. A gente tem que dar conta de tudo. Por isso que eu parto do princípio que tem hora que a gente não vai dar conta. Ai, não vai. Porque a gente tem que dar conta de tudo e ainda tem que estar bonita. Tem que estar sorridente, tem que estar ok, né? Então, às vezes, isso pode ser muito pesado. Então, eu sempre confronto internamente essa questão de eu teria mesmo a cobrança comigo se eu fosse homem? As outras pessoas, não o nosso espaço seguro aqui, mas as outras pessoas, a sociedade, elas viriam com esse checklist que a gente tem que preencher se eu fosse homem. Então, se isso é só uma imposição da sociedade, eu posso me livrar desse peso. E só da gente não andar com o peso que não é nosso, já alivia tudo. Mas você usou uma palavra muito bonita aqui para o Vozes da Arte, que é um espaço seguro, né? Porque a pergunta agora, olha para você ver como tem muito a ver com a nossa conversa. Ela diz assim, o Vozes da Arte é um espaço que procura, é um projeto que busca dar visibilidade à diversidade na cena artística de Tatuí. Essa diversidade é composta por mulheres, pessoas pretas, LGBT, que é IAPN+, você faz parte dessa comunidade, né? Traz a filha junto, né? E como que você enxerga essa cena independente e a produção cultural de Tatuí? Pensando nessa diversidade e nessa forma de ter que equilibrar tudo. Ah, então. Primeiro, acho que é interessante eu me situar como LGBT. E o resto do alfabeto. Porque a minha expressão de gênero, geralmente, né? Ela é mulher. Para quem não sabe, tem a diferença, né? Entre identidade de gênero, que é como você se identifica, a expressão de gênero, que é como você se porta, se veste e fala, entonação de voz e afins. E tem a sua orientação sexual, que é por quem você sente atração. Então, cada coisa cada um no seu quadrado. Né? E muita gente não sabe disso. Então, como a minha expressão de gênero, geralmente, é mulher, é o que é considerado feminino, a maioria das pessoas acha que eu sou passável por hétero. Mas, na verdade, eu sou pan, né? Então, e eu me identifico muito mais como não binário. Mas por que que eu trago essa identidade? Exatamente para poder compartilhar com outras mulheres essa ideia de quebrar o tabu. Pô, eu sou mulher, eu estou aqui femininamente, né? Estou aqui femininamente o que vocês consideram feminino e estou tendo uma atitude de homem. Bota aspas, tá, gente? Muitas aspas. Que é o quê? Vem cá, filhaça, cuidado aí. Ah, eu falei que vocês iam conhecê-la? É. Vem cá. Vem aqui, senta na cola da mãe, né? Alice, uma menina jovem, entra em cena e senta no colo de Vani. Que é isso? É não abdicar, gente. É não abdicar da maternidade. É levar o filhote aonde a gente vai. É verdade. É verdade. Obrigada. Eu acho que eu tampei o microfone aqui. Aqui. É levar o filhote aonde a gente vai e buscar ter uma atenção, uma postura empoderada. Pode voltar lá. Quer sentar perto de mim, Alice? Você tá muito grande. Você quer sentar aqui? Sente aqui. Alice senta ao lado de Drica no sofá. Alice é uma garota jovem de cabelo crespo curto, com um pano rosa amarrado na cabeça. Nos ombros, pousa um fone de ouvido de gatinho cor de rosa. Veste uma camisa preta com a palavra metálica escrito em rosa. Usa calça jeans e colar de pedras vermelhas. E aproveita o colo da mãe enquanto você tá cabendo, né? É. No colo da mãe, que daqui a pouco você não vai mais caber no colo da mãe. Concluindo. Pessoalmente, eu fico indignada de como a nossa produção cultural em Tatuís, Tui especificamente, ainda não conseguiu furar uma bolha e alcançar públicos maiores. Porque eu me sinto em casa quando eu tô aqui, quando eu vejo a diversidade, a nossa cara do Brasil, a nossa diversidade de orientações, de gênero. gênero, mas a gente tá fechadinho. A gente tá na nossa concha. Gente, o que que falta pra gente conseguir estourar essa bolha e alcançar mais pessoas? Então, nesse sentido, eu sinto muita falta de mais união entre os artistas e mais diálogo com o restante da população. Eu sei que rolam muitos preconceitos, muitos tabus, mas quem é que consegue silenciar a artista quando decide fazer barulho? Então, o que que tá faltando pra gente fazer o barulho que precisa? Eu quero te fazer essa pergunta. Manda. O que que tá faltando pra gente poder fazer um barulho pros governantes pra mudar essa cena? Tá faltando a gente acreditar que a gente pode. Por quê? hoje em dia não tem porquê ter guerras. É inviável. Mas, por que a metáfora da guerra? Porque, mesmo sendo inviável, em alguns lugares acontece. Ponto um. Ponto dois. Se acontece, a gente tem que evitar a guerra antes dela acontecer. E o que acontece com nós, artistas? Se existe a ideia de que não vale a pena, o artista não vai nem tentar. Então, a crença mais comum que eu vi derrubar, assim, inúmeros artistas talentosíssimos, não dá pra viver de arte. Nossa, muito. Você falou muito. Não dá pra viver de arte. E aí, a pessoa, antes de passar pela experiência, antes de passar pela frustração, antes de entender que nada dá certo de primeira e que você tem que persistir, que você tem que ter disciplina, a pessoa já acredita que não vai dar. Então, ela não vai nem tentar. Eu vou, no final, dar um trechinho de um refrão que fala que melhor que desistir é nem tentar. Então, é isso que está faltando pra gente. Falta a gente lembrar o poder que a gente tem como artista de movimentar o núcleo artístico e de movimentar a população, de movimentar as massas, né? Então, eu sempre tomo muito cuidado com chamada pra ação, mas eu trago sempre a reflexão de que foi o renascimento artístico que marca historicamente o fim da Idade Média. que foi o movimento artístico que mudou a história do Brasil nas últimas décadas. Tema super sensível de hoje. Sim. Então, a gente vive hoje numa cultura do medo. Tanto que tem muitas coisas que eu gostaria de falar sobre isso aqui, mas é aquela coisa, até que ponto vai a liberdade de expressão no Brasil em 2024 pra gente falar sobre arte. Então, falta a gente lembrar que o poder é nosso, que o sentimento é nosso, que a ideologia é nossa. Trazer o poder, né? Lembrar e fazer acontecer o poder, né? Exatamente. Tá com a gente. É só isso que falta. Sim. E o que que a gente pode esperar de Vani Malca para o futuro? Uh! Quebra de tabus. Eu sempre brinco que se a gente tá no rock e não tá tendo polêmica, a gente tá fazendo rock errado. Então, eu penso muito na parte de ganhar audiência, né? Muito artista comete o erro de querer lançar música autoral pra público frio. No marketing fala de público frio aquele público que não tá pronto pra receber um produto. Então, você joga lá, o produto vai ser ignorado, vai ser esquecido, vai ser desvalorizado. Quando a gente fala de um produto, eu não quero tratar a arte como produto, mas, trazendo pro meio comercial, é assim que ela é encarada, infelizmente, hoje em dia, pela população. Então, se você vai jogar a sua arte lá como um produto, né? E o público não tá preparado pra receber, ele não vai dar os frutos, né? Então, você tem que o quê? primeiro, aquecer o público. Tem que fazer o público conhecer você, saber quem é, o que faz, qual que é a intenção e tal. E depois que esse público tiver já preparado a ir lançar aquele conteúdo. E eu tô nessa etapa, né? De me apresentar, de falar, oi, eu sou a Vani, né? Tô aí fazendo rock'n'roll, meio punk, meio fácil. Querendo começar de uma linha musical bem fácil. Acordes fáceis, letras fáceis, meio chiclete ali, meio brainwarming pra pessoa memorizar fácil. Isso! E ir evoluindo devagar, passar ali pelo rock'n'roll e a minha meta final é o new metal. Só que o new metal, ele exige muito preparo vocal e físico. Não é simplesmente sair gritando por aí. Você tem que condicionar a musculatura da voz e da respiração e tudo pra conseguir ter um resultado. Então, isso vai anos de preparo. Como eu comecei agora no profissional, dentro do rock, que é quase que uma maratona, um atletismo, então tem tempo de preparo. Então, vamos do fácil, depois a gente progride e depois chega lá no objetivo final. Essa é a Vani Malca do futuro, gente. Você vem daqui um tempo, entendeu? A gente traz Vani de novo que já vai estar com esse preparo vocal, não é? Mas, eu quero agradecer, passa rápido, né? Eu quero agradecer tua presença, ouvir sobre quebra de tabus, não é? Eu acho que cada artista que se encontra tem algo pra somar, né? Eu quero agradecer aqui Alice, que agora está aqui no sofá, mas que estava ali atrás das câmeras, ajudando, entendeu? Estava aqui orientando, falando, olha aqui, dando o take. sim, muito obrigada Alice pela sua presença, é muito bom, como você disse, você é inteligente, não é? Mas a gente não vai terminar assim, não é mesmo? Uma artista em cena, em vozes da arte, é óbvio que vai deixar um pouquinho da sua arte pra nós. Com vocês, um pouquinho de Vani Malek. Vani está sentada em um sofá de madeira com almofadas amarelas. Há na sua frente um microfone e ela segura uma guitarra preta e branca. Vou dar spoiler aqui do EP inteiro, um trechinho de cada música. Primeira música, Eu Não Sou Good Vibes. Uou! Hoje é segunda-feira e eu não quero levantar Mas as contas estão chegando e eu preciso trabalhar A cabeça não tá boa e meu saldo tá pior Só me resta esperar que amanhã seja melhor A vida só pode dar de brincadeira Eu me ferro a semana inteira Fim de semana Vou cair na zoeira Tô nem aí Minha reputação já era Teve até quem falou Que eu sou do Satanás Que eu uso d'orgas Que eu sou louca Pra salvar Não dá mais Cada coisa que dizem Mano, é de cagar Cê só tem que entender Eu não sou good vibes Segunda música, Invisível Não faz assim Eu não vou ser invisível Só porque Você não liga pra mim Eu estou aqui Não me ignora assim Por favor, olha pra mim Terceira música Cringe Porque eu sou cringe E cringe eu sou Eu nunca fui pra Disney Mas onde eu vou Eu pago os meus boletos Eu tomo meu café Eu ouço Sandy Jr E canto Hilary Oh, oh, oh Outra música O coach de fracassos Minha vida é um conto de falhas Só esperando a hora de fracassar A única certeza é o não Então bora buscar A humilhação E nesse conto de falhas Tá tudo de pernas pro ar Deus te elimine Eu que ilude Melhor que desistir É nem tentar É nem tentar É nem tentar E a última Não tem nome ainda Mas é fácil, né? E tudo se vai 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 E tudo se vai 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 Gostaríamos de agradecer a todos Que fazem parte deste projeto Direto ou indiretamente E a você que está assistindo este episódio Continue nos assistindo E acompanhe as próximas entrevistas Que estarão no canal do Museu Paulo Setúbal no YouTube Se você gostou deste episódio Olha quem está aqui do lado É Você deixa um comentário aqui E compartilhe com os seus amigos E descubra quem será a próxima pessoa entrevistada Aqui nos créditos, tá bom? Abraços Beijos de Drica De Alice De Vani Até mais, gente Beijo, beijo, beijo Fica com a imagem dessa lindeza aqui, ó Ao fundo Aparece o cenário do Vozes da Arte vazio Em primeiro plano Aparecem os créditos Episódio 7 Vani Malka Idealizado por Johnny Marcondes e Raul Galego Produção executiva por Wills Direção de roteiro e acessibilidade por Raul Galego Direção de arte, roteiro e marketing por Lohu Saron Apresentado por Adriana Afonso Drica Estúdio, filmagem e captação por Celso Vagnolio Produções Marcos Felipe D'Antonio Direção de arte e cinografia por Lohu Saron Assistência de arte, Igor Saroba Músicas Eu não sou good vibes Invisível Cringe O coach de fracassos Sem nome Composição por Vani Malka Vocal e guitarra por Vani Malka Trilha sonora original por Wills e Johnny Marcondes Mixagem e masterização por Wills Edição de vídeo e design por Rafaela Galego Direção de edição por Raul Galego Roteiro de áudio e descrição por Leonardo Dota Zonaro Assistência de divulgação por Rainara Rodrigues Agradecimentos especiais Camila Barbagalo Emanuela Peco Fernando Avis Jéssica Antunes Julian Mozica Fredo Museu Pavo Setúbal Abaixo dos créditos Os logos da esquerda para a direita Logo Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer Logo Prefeitura de Tatuí Logo Lei Paulo Gustavo Logo Ministério da Cultura Logo Governo Federal Brasil, União e Reconstrução Em memória de Paulo Gustavo Após os créditos Aparece uma tela branca Em letras marrons Os dizeres Episódio 8 Nat MC Na próxima semana Não perca 4 de outubro Às 18 horas No canal do Museu Paulo Setúbal À direita Aparece uma foto do artista Nat é uma pessoa não binária Pardo De cabelos curtos Trançados Negros Com pontas amarelas Usa um colar metálico Alargador Pulseira na mão direita Uma blusa vermelha Com o personagem Bart de Os Simpsons Calça jeans Segura uma bolinha Ante estresse Em uma das mãos Aparece uma bolinha Com ponta Eu Abra лем Obrigada E Pulseira Trolden T